Fala tchutchucos e tchutchucas, palhaço tchutchuco mais uma vez aqui com vocês e hoje eu trago um vídeo muito legal pessoal, um vídeo que eu diria assim tecnológico, é, hoje em dia existe a inteligência artificial, existe o Google é aquele que responde todas as nossas perguntas, não é? E sempre, ó, precisamos ter uma carta na manga, uma carta na manga, vai pra lá cartinha porque precisamos sempre surpreender uns aos outros o tempo todo, não é? Então hoje eu quero usar um pouco dessa tecnologia que me disseram que o Google responde tudo então eu vou chamá-lo de Googlezinha, porque é como se fosse uma criança, né? Eu vou perguntar coisas e vou ver se ele responde, eu quero saber, ok, Googlezinha? Acho que ele não responde assim, eu vou chamá-lo normal e depois eu vou mudar o nome dele, tá bom? Ok, Google? Oi, como posso ajudar? Google, fiquei sabendo que você responde todas as perguntas, é verdade? Sim, pergunte o que quiser Ah, muito bem, então hoje eu quero saber, Google, de você, se você conhece cores Conheço mais de duas mil combinações de cores Temos aqui três chibigas Bexigas O quê? Bexigas Isso, três chibi... não... três biguixas É bexigas Hã? Isso, isso mesmo... então vamos lá... que cor é essa? Rosa Muito bem... que cor é essa? Verde Ahá... e que cor é essa? Uh, confundiu tudo... peraí, eu vou perguntar de novo... calma lá... que cor é essa? Rosa Ahá, muito bem... que cor é essa? Verde Ahá, isso aí... e que cor é essa? Azul Ahá, errou... her rapa... Ai, cara, eu vou... não foi eu que brinquei também, então vamos de novo Que cor é essa? Rosa Uau... que cor é essa? Verde Isso mesmo... e que cor é essa? Voltei... azul Azul Muito bem... agora eu quero ver se você consegue me dizer como se enche uma chibiga Para encher bexigas primeiramente estique-as para deixá-las mais maleáveis Aê gongolzinha, então eu tenho que deixar ela mais mole Ai, ela bateu na minha pessoa Bateu de novo, isso tá doendo viu Agora eu, ai Ela bateu na minha pessoa Ai, isso doeu Muito bem, agora vamos lá novamente Como eu faço o gongolzinha para encher essa chibiga depois que ela estiver molinha Muito bem, agora coloque na boca e assopre Coloca na boca e assopre, muito bem Coloca na boca Assim não, seu palhaço Não tá enchendo Para Não é assim Não tá enchendo Não coloca na boca É o que? Não pode colocar lá na boca? Não É, ouviram né crianças? Isso é só uma brincadeirinha Não pode colocar na boca Eu, bem que eu tinha desconfiado Como eu faço então Gongolzinha Coloca só a pontinha na boca Ah, só a pontinha na boca Muito obrigado Mas é um palhaço mesmo? É o que? Eu sou um palhaço mesmo? Eu sou um palhaço É do outro lado Tio Tchoco Não é desse lado? Não é desse lado? É do outro lado? Espere aí Também não está enchendo Ah, tem que voltar Não é essa ponta? Não Ah, a chimiga do outro lado Entendi Como é que vai encher ela Desse jeito? Entendi Ih, Gongolzinha Ela não vai encher Por quê? Por quê? Ela tem um fúrio Não vai dar para encher Ela vai vazar É nesse furo que assopra Ah é? Nesse furo que eu tenho que assoprá-lo? Ah, muito obrigado Tira esse dedo daí Não encheu Não encheu Tira esse dedo daí Ah, tirar o dedo Sai daí, dedo Sai, dedo Ele só estralou Ele está grudado na minha mão Da bexiga Ah, não é o dedo da mão É o dedo da chimiga Entendi Tá bom Aí eu pego Coloco na boca Esse fúrio E assopro Tá bom Atenção Ai, ela gritou Com a minha pessoa Para a chimiga De gritar com a minha pessoa Ai, gritou de novo Por que será que ela está gritando Com a minha pessoa? Eu acho que ela enferrujou Porque eu tinha colocado ela na boca É uma coisa que não pode Não pode Eu vou tentar com essa rosa Que essa rosa é mais interrilente Você vai aprender Tá bom, Rosinha? Uau Eu enchi Eu consegui Que legal, pessoal Vou encher duas Azul não pode Azul está com defeito Está enferrujado Vou encher essa verde Uma cheia Duas cheias A rosa murchou Ah, é? Peraí que eu vou tentar encher A rosa e a verde Ahá Rosa cheia Verde Puxa O que está acontecendo aqui? Peraí Vou fazer uma transferência De oxi 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 Oxigênio Oxigênio Isso, Googlezinha Muito obrigado Isso mesmo É que eu não consigo Falar Oxigênio Falou agora Falei? Ah, é porque Escapuliu Ai, ai, ai Palhaço Que vergonha Vou fazer uma transferência Desse negócio Atenção Ahá Peraí De novo Do outro lado Uau Vou tentar pelo meu imbigo Deu certo Acho melhor parar pelo imbigo mesmo, né? Uma chimiga cheia Agora É só a gente dar um nó Nela Bem bonito Aí a gente pega Amarra assim Aí Essa chimiga Vai para você Só um minuto Acho que eu não amarrei direito Vou encher ela novamente Agora sim Vou amarrar ela no meu dedo Agora sim Ai, ai Solta do meu dedo Solta a chimiga Ai, ela grudou pessoal Solta a chimiga Solta a chimiga Eu fiz um pum Ai, troça meu dedo Ai, vai para lá Agora eu aprendi Googlezinha Muito obrigado, viu? Parabéns Pessoal Tchutchuko Tchutchuko Nas redes sociais Tá bom? E a gente se vê No próximo vídeo Tchau Assista esse vídeo aí do final Faça uma maratona Tchutchuko Tchau Tchau